Às vezes eu me pergunto por que tem gente que concorre a prefeito porque não quer fazer nada. Então eu sou candidata a prefeita, eu quero ser a gestora da nossa cidade, eu quero trabalhar todos os dias durante quatro anos com a determinação que tenho para que as pessoas vivam melhor. Então, lhe respondendo, eu não sou candidata a vendedora de Porto Alegre, eu sou candidata a prefeita da nossa cidade para gerir, para governar, para encontrar soluções e eu acredito no serviço público. E digo mais, cada vez mais pessoas precisam do serviço público. A pandemia que empobreceu famílias faz com que mais famílias matriculem seus filhos e filhas nas escolas do município do estado. A pandemia que empobreceu famílias faz com que mais mulheres e homens busquem o sistema único de saúde e não os planos privados. Portanto, mais do que nunca, é preciso de gente que queira governar, gerir a cidade e encontrar soluções no serviço público. Legenda Adriana Zanotto